Tá acontecendo, né, de forma online, o Afropira, esse evento que é tradicional já da nossa cidade, né? Um evento consolidado, inclusive ganhou primeiro lugar no estado em festivais, né? Isso é um marco aí, é um orgulho pra Piracicaba, viu? E ó, vai até dia 21 com atividades 100% online, tá? Você pode acompanhar tanto pelo Instagram, como pelo Facebook e também pelo YouTube. Olha aí, você tá vendo a página, né? Essa aí é do Facebook do Afropira, até dia 21 de março eles estão lá colocando as atividades. Gente, tá muito legal, viu? Olha, tem culinária, tem a parte, né, de cultura, danças, esportes também. Tem a parte de turbantes, oficina de turbantes, tá muito legal, vale a pena você acompanhar. Começa a seguir as páginas que daí você recebe as notificações do Afropira, que esse ano, oitava edição, hein, gente? Essa oitava edição aí com muito orgulho. Parabéns a todos do Afropira.